São quase 30 dias sem o companheiro e a vida da Ana Maria virou um pesadelo depois que o homem com que ela conviveu durante 9 anos perdeu a vida em um acidente com o ônibus. Ana Maria reclama que desde o dia do acidente ela não recebeu nenhuma informação sobre o que aconteceu. Uma tristeza, sem informação, sem saber contar andamento, de nada, ninguém me informa nada, não recebi um telefonema de nada, de empresa, de nada, ajuda de nada. Leandro Arsena Rodrigues, de 33 anos, morreu no dia 18 de outubro, após um acidente com o ônibus do transporte público. O acidente aconteceu no setor Recanto das Minas Gerais e câmeras de segurança de um bar registraram o momento exato que Leandro bate de frente com o ônibus, que vinha no sentido contrário. Leandro morreu na hora. O motorista do ônibus chegou a fazer o teste do bafômetro que deu negativo. O motorista prestou o depoimento na Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito e disse que a rua estava estreita por causa dos carros estacionados dos dois lados. Ele disse ainda que não viu quando o motociclista se aproximou. Segundo a esposa do Leandro, ele tinha saído de casa para comprar carne para o jantar. Eu terminei de fazer a comida e ele não chegava. Aí fiquei esperando, esperando quando eu recebi só um telefonema de um amigo, falando que o Leandro teve um acidente, eu já fiquei doida aqui dentro, ainda de moto. Aí passou mais uns 10 minutos, outra pessoa me ligou. Seu marido foi a óbito. Eu fiquei louca aqui dentro, sabia o que fazer, não dava quando ligar para ninguém, não dava quando sair do lugar, sozinha aqui. Até que foi chegando umas pessoas aqui para me ajudar. Ana Maria não pode trabalhar porque tem problemas de saúde. E era o Leandro quem pagava todas as contas da casa. Sem ele, Ana Maria diz que não tem como comprar comida e nem pagar as contas do dia a dia. Meu aluguel está atrasado, a água agora já chegou, vai atrasar. Nesse dia, 170 eu não tenho para pagar. Segundo a esposa da vítima, eles não têm nada. O único patrimônio que eles tinham era justamente a moto que o Leandro usava no dia do acidente. E para ficar ainda pior, essa moto foi comprada parcelada, através de promissória. Segundo a Ana, a moto ainda não foi quitada. E o rapaz que vendeu a moto para o Leandro, inclusive, está cobrando as parcelas que ainda faltam. Essa advogada está ajudando a mulher do Leandro a conseguir uma resposta para a morte do marido. Ela diz que eles querem um esclarecimento sobre o que aconteceu. A gente vai acionar a equipe de criminalistas do escritório para buscar uma resposta, para entender o que já foi feito, o que a polícia do estado de Goiás fez para dar esclarecimento, para conseguir esse suporte para ela. Pois até o momento ela não teve nenhum aparo, inclusive da empresa de transporte coletivo. A dona de casa quer justiça pela morte do marido. E pede ajuda, porque segundo ela, não tem nem o que comer em casa. Cesta básica, comida, eu estou precisando. Não ganhei alimento e ninguém me ajudou. E eu não tenho nada, não tenho nada até agora. E eu não tenho nada, não tenho nada até agora.